Saudações amigos da Level Up do Ragnatails.com.br Eu sou o Rafa, estamos com uma presença bem especial aqui no nosso, junto com o Level Up do Agustín Estamos com a Slavia Gazi E aí Flá, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia! Ela está se divertindo aqui com o pessoal no Mental Story Eu estou mandando uma pergunta agora, que leva para fazer uma conversa para o vídeo E eu estou tentando responder todo mundo, mas é difícil, gente Tem muita gente aí, muita gente paparicando Não, tem muita gente perguntando e eu não consigo, não dá tempo, imagina? Já te pediram em casamento aí? Já, eu aceito Já aceitou? Pode pedir em casamento ou eu aceito Tá jóia! Você vai saber em primeira mão qual é a última pergunta Então vamos ver Ele não sabe a última pergunta Ele não sabe? Ele está muito emocionado, Flá Muito emocionado Valeu, divirta-se então aí, Flá Obrigada Mas um beijo para o pessoal do Ragnatails Beijo para o pessoal do Ragnatails Obrigadão